Música Fala pessoal do canal da Fulltech, espero que esteja tudo bem com vocês, eu sou o Pedro Costa do Suporte Técnico e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês esse projeto único de um carro icônico dos anos 2000, que é um Audi S3 e nada melhor para contar para a gente sobre o carro do que o próprio proprietário, que nesse caso é o Leonardo Fischer nosso colaborador aqui, que toca parte da Fulltech Europe, ele que mora na Europa e conhece um pouquinho só desses carros e vai contar para a gente um pouco mais. E aí Fischer, tudo bem contigo? E aí meu, cara, vamos frisar então, S3, sempre tive um sonho de ter esse carro aqui, só que eu acho que eu passei um pouco da conta porque já é meu terceiro, tá? Porque eu tenho dois lá em casa, que a gente usa para teste, desenvolvimento, criar função e meu, eu sempre tive um sonho de ter esse carro, isso é um troço que eu, meu, desde criança, assim... Legal, que bacana! Esse carro é icônico! É icônico demais! É icônico demais! Meu, todo mundo olha e fala, meu, é um S3, um S3, onde é que tu para assim, é um S3... A reação é a mesma com todo mundo, não tem como não! É muito legal esse carro, né? E então, aconteceu, eu estou com o carro há um pouco mais de um mês aí, estou com ele, aí cheguei no Brasil, comecei a fazer uns upgradezinhos no carro, né? Adaptar ele para o nosso cenário e é isso, uma mecânica 2.0, 20 válvulas, pistão forjado, biela forjada, uma turbina Master Power, 4 bico injetor só, um tercoolerzinho, câmbio mecânico ainda, tá? Ainda é um câmbio mecânico, mas a gente vai falar depois disso, e isso aí, o carro é flex, às vezes com gasolina, às vezes eu ando com etanol, às vezes é misturado, é o que tem! Sim! Queima tudo, queima tudo! E esse aqui é o teu único S3 no Brasil? Esse é o meu único S3 no Brasil! Os outros dois estão na Alemanha! Os outros dois estão lá em casa, né? Aham! E daí eu tenho o preto e o prata, né? Legal! Porque esse carro aqui, na verdade, ele era um prata, né? Aí o antigo dono pegou e botou essa cor aqui, isso aqui é uma cor Audi também, Sim, sim, aham! É uma cor da Audi, mas... Talvez esse carro volte a ser prata! Talvez! Aham! Legal! Então por enquanto não teve nem tempo de passar no Dino, nem nada pra ver como é que tá! O meu, o mapa desse carro aqui é o mapa do meu S3 preto, que é o 4 cilindro também! Aham! É o mapa aqui um pouquinho adaptado ali com... Sim! Umas pequenas correções pro que pediu e... E é pendurado na sonda, né? Aham! Pendurado na sonda, porque os injetores são os mesmos que eu uso lá! Claro! Sabe? Qual é o injetor que tu tá usando aqui? Cara, o injetor da Bosch, a gente tem lá que ele dá 98 libras a 3 bar de pressão! Hum! Não tem aqui no Brasil esse injetor! É! E pelo que a gente comentou no off aqui, já tá quase com 100% então! Mas já é muito divertido! É! Já é bem divertido! Bacana! E de upgrade de mecânica, tu já pegou ele com tudo feito? Tu fez alguma coisa a mais? Eu troquei a turbina do carro, né? E de resto a parte, o princípio do carro é o mesmo! Aham! E refizemos a pressurização e é isso aí! Sim! Que legal! E pra controlar tudo isso, uma injeção full-tech! Quais produtos full-techs que tem nesse carro aqui? O carro, quando eu peguei ele, ele tinha uma FT500! E agora foi só tirar o conector ali atrás, comprei o kit, aquele desplugzinho, né? O plug A ou B, o crimpei... Não, o crimpado mesmo! Eu cortei da 500 ali, coloquei uma 550 no carro agora, tem uma Nano, uma sonda wideband, dois PS10 e uma MEC 3Vs! Legal! É bem simples! Bem simples mesmo o carro! Bacana! E borboleta eletrônica, né? Sim! Que o carro já vende de fábrica com isso! E é isso! Legal! Bacana! E, pô, é um carro que tá em um excelente estado, né? Tu tava comentando nos bancos ali, que tu deu uma retocada e tal, mas o carro de forma geral, assim, é um carro bem inteiro, né? É! Tu pensa que é um carro de 22 anos, né? Claro, né? É um carro de 2002, sabe? É um carro que já passou pelas suas estradas ruins, pelas suas estradas boas, teve... Agora eu tô dando uma levantada nele, até o couro dele, os guris viram aqui, o couro do carro tava ruim, assim, onde o cara senta, né? E eu já sabendo disso, antes de vir pro Brasil, eu comprei um banco lá na Alemanha, desmontei todas as capas dele, botei na mala e trouxe pra cá, e o cara instalou semana passada. Aí o couro do carro agora tá zerado, foi dado uma boa hidratada nele, e é isso aí! Legal, bacana! Eu acho lindo o interno desse carro, preto assim! Show! Bom, mas Fischer, já é difícil ver um desses na rua, tu tem dois na Alemanha e encontrou um aqui no Brasil. Cara, conta pra gente a história de como é que esse carro chegou em ti! Todo mundo tem aquele amigo que é um influenciador, né? Normal! Todo mundo tem aquele amigo, né? Se tem um, é lucro! É, que tu tá de madrugada e aparece um marketplace ou aparece uma coisa no celular, né? E eu tenho um desses amigos, e aí me mandou um link do marketplace, né? E disse, ah, meu, ó, é isso aí! E aí eu disse, meu, só que o carro tá longe, o carro tava lá em Rio Grande, meu, lá de Lajado, são, sei lá, acho que uns 500km. Aí ele foi lá, olhou o carro... Ele olhou pra ti? E eu, na Alemanha! Ele olhou o carro pra mim e eu disse pra ele, meu, então acho que é isso aí, vamos fechando! Ele foi na outra, aí ele já veio com um carro carregado de um monte de peça, né? Pra Lajado, e aí um outro dia ele pegou o ônibus, que foi, cara, uma missão, né? Pega o ônibus... Mas esse é amigo de verdade esse aí! Não, esse é amigo, assim, é amigo, né? Eu tenho que até agradecer ele! Já fica aí o agradecimento ao amigo! É! Não, já andou com o carro também, ele já tá paga a dívida! Já tá paga a dívida! É, convidar ele pra um churrasco, tá tudo certo! É! Meu, e é isso aí, né? E, assim, uma coisa que eu sou muito curioso, até se alguém souber, bota aqui nos comentários Quantos desses carros existem no Brasil? Eu gostaria de saber se tem como precisar isso aí, sabe? Legal! Quantos vieram pro Brasil? Quantos ainda restam? Bah, se alguém souber, bota aí nos comentários! Ah, com certeza alguém deve saber, e é uma baita de uma informação! É! Porque... É, é um carro raro de se ver na rua hoje em dia! Mesmo na Europa, meu! Foi vendido muito desses carros, mas assim, não vê mais! Pô! É! E o quanto que tá valorando, né, esses carros é inacreditável! É! Inacreditável! Tanto os S3, quanto os A3, só! Não, quando eu cheguei na Alemanha, esse carro aqui, ele era uma média de 3, 4, isso há 5 anos atrás, 3, 4, 5 mil euros, assim! Aham! Hoje o mesmo nível de carro, já estamos falando em 20 mil! Nossa! 15 mil de valorização! É inacreditável, assim, o que tá pegando o preço desses carros, sabe? Muito legal! Que bacana! E tu montou que tá mais ou menos um mês com o carro! É um mês, um pouquinho que eu tenho o carro! Eu tô 3 semanas aqui no Brasil! Sim! Foi o suficiente já pra dar uma pegada no carro! Tem muita coisa que eu quero mudar no carro, né? Sim! Que não me agrada! Essa parte da pressurização, né? Uhum! Eu tenho o visual quando fala de S3 à frente dele! Isso, a gente até pode botar uma foto aqui, da frente de um S3 original, assim, dos meus carros lá, que eu tenho os faroletes, as grades, tudo! Cara, isso pra mim é perfeito! É! A frente do carro é perfeito! A frente cheia, né? É! E é o que diferencia ele muito de um A3! Com certeza! É o que diferencia que tu bateu o olho e tu disse, cara, esse aqui é um S3! É um S3! É a frente cheia do carro! A frente cheia! E outra coisa também, os paralamas largos, né? É! Os paralamas largos aqui! O carro é muito legal! Sim! E assim, tu tem dois na Europa já, inclusive tu usa pra desenvolvimento de produtos Fulltech, né? Exato! O Fischer, ele faz muita parte de desenvolvimento de funções novas! E até estudo, né? De funções novas que vocês veem saindo aí! Então, ele é um grande colaborador da Fulltech por parte disso! Ele utiliza muito os carros dele, como vocês puderam ver no vídeo do Anderson lá do Audi Diesel, né? Que eles ficaram plantados em cima do carro até fazer funcionar! O Fischer faz bastante essa parte prática! Fischer, mesmo tu já tendo dois na Alemanha, por que que tu quis comprar um no Brasil? A gente sabe que tu tem alguns carros que são teus xodós no Brasil e em Santa Cruz! Conta pra gente aí qual foi esse plano! Eu tenho os meus chevetes, mas eu penso, cara, casou! Eu acho que é a oportunidade de casar, sabe? Deu certo! Sim! Aconteceu, ajuda da família, ajuda do amigo! Legal! Cara, a gente fez acontecer, né? Aham! É isso! E os meus dois S3 lá, eles são DSG! Aham! Um deles é um motor VR6, 6 cilindros, o outro é 1.8 e 20 válvulas ainda, DSG também! E foi os carros que a gente usou de laboratório, pra desenvolver isso, né? Claro! No ano passado! Até fazer um pequeno briefing aqui, assim, só pra contar pra vocês! Eu montei o carro com o DSG, eu acabei de montar o carro numa quinta-feira de noite, aí o pessoal do desenvolvimento tinha uma firmware já meio pronta, assim, eu botei no carro, o carro funcionou! Aham! Inacreditável! Na sexta-feira, final do dia, eu disse, meu, eu vou ir pra Itália com o carro! Era verão, desci pra Itália com o carro, fiz naquele final de semana mais ou menos 1.500 quilômetros! Com o Spearmer do DSG? Com o Spearmer do DSG bem espiritual! Cara, que incrível! Eu não sabia dessa história! Que legal! Foi... E montado, assim, caiu um parafuso do carro! Caiu um parafuso do carro num bump, assim! Caiu e eu escutei, assim... Aham! Aham! Não, beleza! Só um parafuso, meu, em 1.500 quilômetros, assim! Cara, incrível! Deuva de louco, né? Incrível, incrível! Que legal! E vamos ver se esse aqui também não vai ganhar um DSG, né? Aham! Ou talvez até um VR6! Olha aí, planos futuros! É, a minha meta pra esse carro aqui, depois de ter ele estético do jeito que eu quero, é fazer uma mecânica, um R30, um R28, né? Que seria o cabeçote 24 válvulas e um motor 2.8 ou 3 litros! Nossa! Em um DSG também! Animal! Animal! Animal, no Brasil então único, né? A ideia a gente pode falar que um motor desses, assim, com um vestimento relativamente baixo… Eu… é mil cavalos! Nossa É mil cavalos Mil cavalos, 4x4 É isso aí, até muita gente vai perguntar sobre o Haldex, esse carro A gente tá experimentando umas coisas aí É outro propósito do carro aí também Sim, exatamente Vamos abrir o capô? Mostrar um pouquinho pro pessoal Vamos Que bacana, dá pra ver que é bem lacrado o carro mesmo, né? É, e pode ver que o carro era realmente prata, né? Aham, é, o cofre dele é prata O fundo do porta-malas também Sim Isso é uma coisa que eu vou te dizer que me incomoda um pouco Não consigo dormir direito Sabe tudo disso? Ou eu pinto isso aqui ou eu pinto o carro inteiro de prata De prata, aham Mas o meu sonho, não sei se é um spoiler, mas é um S3 vermelho O meu sonho é um S3 vermelho, cara Eu acho aquele carro assim, perfeito Sim Não bota nada, não tira nada no carro Sim, aquelas cores, as cores que a Audi lançou naquela época são muito Marcaram muito aqueles carros, né? Todas as cores, mas o vermelho e o amarelo O amarelo, o Imola também é legal Só que o que eu não gosto muito do amarelo é que o interior também é amarelo É, exato Exato, mas eu acho, a esterna do carro, eu acho linda, linda Eu não sou muito de carro amarelo, te confesso Confesso pra vocês também Mas alguns carros, assim como a Ferrari do Anderson Tem cores, tem carros que, tipo assim, tem que ser amarelo Combina demais com o carro Exato Não, que legal, bacana Show de bola O carro, na verdade, tinha uma outra admissão, né? Que era pra lá e eu trouxe uma admissão também Que é muito difícil de conseguir a admissão do S3 Trouxe os injetores aqui É, a gente vê que tem pouco espaço aqui na frente também A pressurização já passa ali na bateria, né? Passa ali na bateria, entre a bateria e o farol É, realmente é bem apertado isso aqui Sim E daí se eu olhar pra baixo da turbina ainda tem parte do cardã ali O transfer case, né? É muito apertado até pra passar o escape Às vezes, dependendo do nível de potência do carro Tu tem que fazer um escape meio oval, assim Que passa ali, tu realmente tem uma janela Pra achatar Achatado, assim Tu passa um escape oval, assim E daí ele volta a ser redondo Que loucura, cara É Aqui a gente consegue ver que tu tem a barra original do S3, né? E tu comentou que tem uma por baixo também do carro, né? É, tem uma barra por baixo Essa é a diferença do A3, né? Que ele vem com isso aqui E tem uma barra que abraça a longarina aqui na frente Onde ela acaba Uma barra que abraça E originalmente ela faz a conexão dos dois intercooler Então ela é uma barra anti-torção Inferior E ainda pressurização do carro Caramba, cara, que incrível É, porque aí o original ele tem um intercooler aqui e outro ali, né? Aham Aí é um tubo de duas polegadas Duas polegadas e alguma coisa E passa o ar ali por dentro Que legal Eles usaram isso, né? E os pontos de fixação é o mesmo do A3, assim? Tipo Sim Ele é muito parecido Muito parecido Muito parecido do carro Aham Tanto que essa frente aqui é a mesma, né? É a mesma, né? Os acabamentos e tudo mais Os apoios de radiador é tudo igual Até os próprios radiadores ali são Sim As ventoinhas, é tudo É, não é O ar-condicionado é o mesmo também Alternador é o mesmo Sim Que bacana A gente tem o chicote plug and play e uma galera tem interesse em fazer esses carros, né? É Esse aqui é um Um parecer semelhante, mas um pouquinho mais Desenvolvido Que bacana Legal, cara E aí, vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta Não, tem que abastecer o carro igual Então vamos ali, vamos no posto Então partiu Vamos abastecer ele Show de bola E isso aí, vamos dar uma voltinha Estamos a bordo do Aldão Isso aí Passando o posto agora Abastecer um pouquinho Abastecer 62% de etanol agora, ó Legal Eu adoro essa função Todos os meus carros tem isso Todos eles Inclusive os Chevetes Lá fora Todos os carros Porque às vezes eu vou pra França E na França tem 85 Ah, legal Bacana E é muito curioso que o Brasil é um dos poucos países Ou quase o único assim Produtor de etanol 100% 100% né Sim Muito legal isso aí E lá na Alemanha não tem 85 Não tem 85 Bom, a questão fiscal, né? Porque na época A comunidade europeia disse que Eles deveriam de fazer uma isenção fiscal Pra esses biocombustíveis, né? Aham Por questão de poluição, emissão e tal E a Alemanha disse Ah, se a gente não pode cobrar imposto por combustível A gente também não vai vender Tá certo É bem... E aí na França, na Suécia Em outros países já tem o 85 Mas ele é geralmente Ele é E70, assim E72 O melhor dos casos, né? E pra explicar pro pessoal que não sabe O que que quer dizer O E70, por exemplo E de etanol, né? 70% da mistura é etanol E aí os outros 30% é gasolina, né? Por exemplo, agora a gente tá com E62 Um E62 62% 62% de álcool, né? O resto é gasolina Isso aí É bem comum o pessoal fazer essa mistura no tanque Aqui no Brasil, né? Como o nosso etanol é 100% O pessoal geralmente faz essa mistura no tanque É o ruim do etanol 100% É que não tem autonomia Ah, total Só isso De resto, ele só tem benefício pro motor, né? Com certeza E aí é curioso que pra nós eles misturam conforme a estação do ano Geralmente tu vai pegar no inverno Que o etanol é ruim de partida Tem mais gasolina Tem mais gasolina E chega a pegar E55 Aham E aí no alto do verão é 75% Aham O pessoal do Brasil tá acostumado a ir no posto E botar aquele 10 pila de gasolina É o que nós vamos fazer agora É o que nós vamos fazer agora Vamos fazer pro nosso amigo aqui Aí Agora o pessoal começou a abastecer etanol no carro E vocês podem ver que a porcentagem aqui O display da EFT Já começa a mudar E não tem influência nenhuma Na lenda ou na sonda do carro Porque esse sensor tem as tabelas E faz todas as compensações Que é por real Baseado no que o sensor tá lenda Podemos ver que o carro continua igual Agora que a gente tá abastecido Vamos dar uma voltinha pro carro A gente tava comentando né Ficheiro Que o sensor flex ele dá meio que uma acostumada né No álcool é No álcool Sim Geralmente logo que tu abastece Eu já notei isso várias vezes Ele marca geralmente 70, 70 e poucos por cento E aí conforme vai pegando temperatura ou algo assim O combustível realmente baixa a quantidade de etanol E é o que vai ficar daí Sim É o que tu vê assim que vai ficar Legal E o que mais de sensor tu tá utilizando junto com a 550 aqui no carro? O PS10B Que é um pra óleo e outro pra combustível né Bacana Aqui Aham E uma coisa que é muito legal Que esse carro quando eu peguei ele Eu não sabia que ele tinha uma segunda bomba de combustível E eu tinha aquela função ativada de compensação pro pressão diferencial Sim Que foi o que me salvou Porque um dia eu fui dar um acelerão e a bomba de combustível Primeiro é fraquinha né Aham Que tava ligada e desceu a pressão de combustível E a compensação Mas a FuelTech salvou Salvou no tempo de injeção né E a compensação A compensação que ela compensa a diferença de pressão de combustível Se ela vê que a pressão de combustível diferencial tá caindo ela coloca tempo de injeção pra compensar Pra compensar É claro que isso pode salvar o teu motor mas não significa que deve funcionar dessa forma o teu motor né Alguma coisa tá errada Tá errada Ela salvou Ela salvou E eu já peguei vários carros que ela salvou Que legal Bacana É uma função nova que a gente tem a partir da 5.20 aí Bacana Bacana Ah Ué Estranho Estranho A segunda Deu uma cortada né Nossa o que freio é palhaçada Aham O que freio é palhaçada E isso que não foi nenhum malicatado nos freios Não foi não Não foi nem Eu vi que tu encostou É Foi Tentar entender Aham E é em 5 e pouco só Quanto é que tá gerando? 7? 6 e meio eu acho Não, não gira muito porque como não tem mais injetor Ah sim Já não O Dudsak já fica muito alto sabe Aham Esse é o próximo upgrade do carro né Com esse motor aqui ainda Sim É extremo mesmo, cortado violento Deixa eu ver se tem uma tabela né Ah e o carro é dócil né Não, dócil, bem dócil Dá pra ver que as características dele aspirado são as mesmas assim E a fase aspirada né É aí, é legal que eu consigo matar bastante o pedal A velocidade da atuação do pedal que é o que deixa o carro muito confortável Aham O ponto do carro em região de vácuo assim Entre 1000 RPM ali e 1800 RPM que é onde tu mais ou menos tá passeando uma lomba e teu pé faz assim né Sim E dá um tapa na borboleta Sim, aquela variazinha Ali eu tiro bastante ponto e aí o motor não responde O carro fica muito confortável Claro Evita de dar aquelas cabeçadas que o pessoal sente na rua Exato Que isso nada mais é do que o motor eficiente né O motor dando cabeçada de querendo andar é um motor que tem cavalo É motor que tem cavalo Só que tu não precisa ter cavalo naquela região Claro que não Não precisa entregar tudo Exato Tu consegue amaciar o motor né Deixar ele mais querido Bacana Nessa região Não, dá pra ver, andando é um carro original, 100% Não 100% A meta é minha mãe andar com os carros Não, consegue estar tranquilo Tranquilo E o que eu tava comentando com o Fischer até Antes das câmeras aqui É engraçado a gente andar num S3 Acostumado aqui no Brasil andar bastante de A3 Mas o S3 ele vem empurrando bastante as rodas de trás assim Tu vem sentindo a tração né Isso é muito bacana assim É E o legal também nesse carro que é original os freios são de 302mm Nossa É E o meu S3 prata que tem motor VR6 ele tem freio de 334mm Caralho Quase não entra a roda 17 Quase assim Nossa cara Tem um Passa uma cartinha Assim É Da roda sabe Se entortar a roda já encosta na pinça E qual pinça que usa lá? É uma pinça Brembo de 2 pistão que saiu nos TT VR6 Hum E aí é plug and play Que bacana Tira do TT e bota no S3 Que legal Que te vira com a roda depois É e depois não adianta só o cara botar motor né O cara também precisa se sentir seguro e confiante com o carro né Com certeza E esse carro aqui cara É um carro O propósito da época dele era um Um sport hatch né Então o cara que queria um advogado Que trabalha Morar lá em Stuttgart Mas ele tem que ir pra Berlim Sim Cara tu vai no autobus 160 com esse carro aqui E é tranquilo meu Sim Sabe é muito claro que hoje Não é uma coisa que a gente possa fazer no Brasil né Mas Mas pra proposta que ele foi pensado A proposta do carro era essa né Aham Só porque a gente falou que era mais tranquilo É E aí então tá usando os dois sensores de pressão Combustível óleo Sensor flex fio E os de temperatura são os originais do carro Aham Calibrado só Aham E tem alguma função que a FT-550 te trouxe assim Fora essas questões de agressividade de borboleta Alguma coisa a mais que tu acha que é um destaque legal assim Pra esse carro que você sentiu que fez diferença? Cara a detecção de marcha assim que eu gosto de usar bastante Aham Que a gente faz um A gente chama de boost by gear né Pressão por marcha né Sim Manipula o teu PWM genérico Ah quero botar um quilo de primeira Eu quero botar um quilo e dois de segunda Mas de terceiro eu quero dois quilo e meio Aham Consegue fazer né Legal e pra isso tu tá usando uma N75 daí Uma N75 a MEC 3 vias que a gente vende né Simplesinho e muito eficiente É e botando pressão na cabeça da válvula Uhum É o que a gente faz Que legal, bacana E o quanto de pressão tá trabalhando agora? Ele tá mais ou menos 1,8 assim no pé Aí se dá pra manipular e botar mais um pouquinho Aí dá pra botar uns dois quilos ou alguma coisa Nossa legal, bacana Uma turbina 5... 595 que a gente tinha contado 595 eu acho que é É Uma Master Power É uma turbina Master Power bem legal Um rotor Billet também Legal Desses carros de turbina relativamente pequena Porque a turbina tem que pegar logo Aham Então não adianta vir e dar aquele patasso Que fica desconfortável no carro Claro de ir lá pra cima e disparar É Por exemplo o meu preto Tem uma turbina praticamente original assim Aham Então a 2500 RPM tem 2kg de pressão Sim Sabe E é o que deixa o carro gostoso Sim porque é o torque instantâneo É instantâneo Exato Pisou a turbina incendiou E o carro tá lá sabe Legal Claro que em cima ele vai gerar um quilo Um pouquinho um pouquinho de pressão né Sim é Pra cima daí vai 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 saturar Mas bacana Ué com certeza cara Falou que o objetivo era Tua mãe poder dirigir Não tenho dúvidas que ela vai conseguir Porque o carro é original Tu bota Tu bota a sexta marcha Olha né Tu tá a gente a 80 por hora O carro tá a 1800 RPM Uhum Muito bacana Então vamos voltar pra FT Acho que pode fazer a volta aqui até Só vou passar aqui Vai Eu cada pouco quando eu chego aqui Eu ainda demoro uns dias pra me habituar o trânsito Ao lado? Não o lado O jeito do pessoal conduzir é diferente Sim A faixa da esquerda pra gente A faixa da esquerda é a faixa que tu vai andar rápido Aham E se tu tá andando rápido o suficiente Tu vai pro meio Entendeu? Tu deixa a esquerda livre Sim Pode ter alguém mais rápido que tu Sim É Aqui isso Não tem Os caras ultrapassar pela direita pra mim Cara, me dá uma agonia Uma agonia Dirigindo porque Bah Acho que eu tava comentando É a primeira vez que eu ando num S3 Nunca tinha andado num S3 Uhum E legal que a primeira vez que eu ando é de FT Ah meu, acho que eu sei o que que é O que? Eu tirei esse original dele E eu acho que os níveis da bias Da bias e os níveis de trigger ali É Então pra esse é o original, sabe? Aham Só enfiar o laptop ali depois Sim Tá saturando Tu bota a cesta no carro e E esquece Esquece e puxa andar, sabe? Mas o mais legal ainda é quando o carro tem DSG Quer comentar um pouquinho? Dá um spoilerzinho pro pessoal Não, a DSG nesse carro aqui é perfeito, né? Tanto com, vamos falar já, nível de adaptação É muito fácil, né? Tudo praticamente no gameplay no carro, ok? Sim Se o cara acha o câmbio correto, né? Uhum Alavanca também, assim É muita coisa fácil de adaptar nesse carro Sim Bom, tem que fazer um vídeo agora do DSG na Alemanha, né? Pois vai Ah, eu vou esperar o Anderson vir pra lá e eu vou buscar ele de DSG Pra ele curtir Alguma coisa aconteceu ali? É, pois é É, pois é Meio sério, tem uma galera ali Não é? Nem dá pra esfregar agora Não, não Que estranho É legal, eu tô voando com o carro, tu dá um acelerão, o carro tá parado na lenta Lenta tá zero Nada, é muito legal isso aí Pronto pra ir no mercado de novo Pronto Pronto pra ir comprar pão Aham Bom então pessoal, essa foi a volta que a gente deu pra conhecer aí o S3 do Fischer Fischer, obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade Espero que vocês tenham gostado também Se gostaram, deixa aqui nos comentários Se vocês tem ideia de algum outro carro que vocês gostaram que a gente trouxesse aqui pro canal também Deixa aqui nos comentários Se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem esse vídeo com todo mundo aí Pra gente mostrar a audição do Fischer pra todo mundo, tá bom? Então valeu Acho que é isso aí, né Fischer? E nada mais justo do que a gente fazer um encerramento do vídeo do meu carro Numa coisa que pra mim, né Coisa que eu fiz parte também, que é o projeto da Ferrari do Anderson, né Que a gente fez nos Estados Unidos e hoje tá aqui do meu lado E eu tô com o meu carro do lado aqui Muito legal isso aí Então um abraço pessoal, até a próxima Valeu, até a próxima Tchau Tchau